She was sitting all alone over on the tailgate Ten legs swinging by a Georgia play I was looking for her boyfriend Thinking no way she ain't got one Soon as I sat down Fala galera, beleza? Aqui é o FJ trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez vai ser, vamos dizer assim que... O vídeo vai demonstrar a vocês aí Dois carros que eu editei que eu vou estar disponibilizando Para na load aí na descrição, beleza? Primeiro carro que eu vou estar demonstrando Vai ser o Top Fan Que tem um E-Ford 150, tá? Então O que eu fiz nesse carro? Primeiro eu alterei a roda Deixei uma padrão do jogo, só que é a redondinha Certo? Alterei o retrovisor, corrigi o vidro Corrigi a posição do player Que ele estava muito na frente, agora está mais certinho Corrigi também A questão do... Não do amassado Mas da fumaça Que estava saindo no meio, antes não tinha Hoje já tem Motor também alterei Coloquei o padrão do jogo O interior Eu coloquei um extra Que eu vou fazer aqui pra vocês Vocês viram lá Aqui que não tem o extra, certo? Vou mostrar agora Vou ver se vai aparecer aí Apareceu o extra Que é a caixinha de pizza, né? Pra quem já viu o Scooby-Doo vai entender Eu não coloquei o Advanced Então não dá pra mim abrir a porta de trás Então vou tentar mostrar assim mesmo Corrigi também o mapeamento aqui Do farol da frente Uma bonitinha E removi umas peças Igual que tinha um negócio aqui Esquisitão Certo? E o interior Corrigi Deixando ele preto ali Por dentro da van Ok? Ainda Falta algumas coisinhas Mas já dá pra Dar uma diferença bacana Vocês podem ler Corrigi outras coisas também Como colisão Não está subindo Essas coisas Vai estar tudo no TXT lá Só vocês lerem O outro que eu vou demonstrar Vai ser o Esperante Esperante Ok? Esse aqui É o carro de subnatural Certo? Ele Eu coloquei a roda A roda que eu achei que combinou mais com ele Foi essa do jogo Eu não tenho a versão redondinha dela Então Eu não coloquei por isso Mas Aqui que pareceu muito com a original dele É essa aqui Que é do Tampa Então eu coloquei ela aqui Certo? E Eu editei O chassi dele Então Vocês podem ver Por exemplo Que o mapeamento dele Está na moral Está certinho Está aí Bonito Ele tem a versão limpa E a suja Igual do jogo mesmo Ele está trocando a cor Certinho Eu não terei o interior Porque eu achei que é bacana Editei os vidros E Eu adicionei a colisão da frente Corrigi a colisão Ele não existe colisão nas peças Mas Eu coloquei colisão do vidro Pelo menos Deu que fazer 100 por hora A outra também Está com colisão corrigida E basicamente É isso aí Corrigi umas coisinhas De textura Colocando coisas Coloquei o motor também Padrãozinho do jogo Certo? Aqui eu não troquei Posição Eu achei que não era Precessário Tanto assim E é isso aí Basicamente Certo? Ficou até mais bonito Eu achei que não está Tanto cartão Também está com a placa Certinha do jogo Alterando certinho Então Para aí conferir Eu acho que ficaram bonitas Não ficaram Feias E Praticamente Vão ser meus primeiros Modos a ser compartilhados Lembrando que Leia a descrição Que vocês vão ver Tudo que eu corrigi E Lógico que Falta uma coisinha Outra Que eu deixei passar Que eu achei Que não ia perder Um tanto tempo Para poder fazer isso Por exemplo Seria a colisão dessa Ó A colisão daqui Está meio bugadinha Vocês podem ver aqui Não é a colisão padrão do jogo Eu ia deixar padrão do jogo Mas Eu decidi Ah Não vou mexer com isso Agora nessa versão não Vou liberar assim mesmo Certo? Que a colisão do jogo Ah, essa aqui não tem Como aqui nunca tem A colisão do jogo Vocês podem ver aí Ou Fica amassado Ou fica parecendo assim E não fica com esse negócio Aqui no lado Pegando a porta inteira Entendeu? Aqui eu também No questão da colisão Mas eu corrigi algumas peças Por exemplo Daqui de trás Deixa eu ver Se eu bato Já estraga melhor Aqui de trás Parecia uma peça do nada Mó esquisitona Essa aqui mesmo Acho que é essa aqui Parecia uma roda Eu removi Mas questão da cor Eu não editei nada De colisão Eu só editei os vidros Mesmo Deixa eu corrigir A posição dos vidros Esse aqui Que bugou um cadinho Na hora que eu editei Vocês podem perceber Que deu uma diferença De cor Mas isso aí Deve ter sido O bug lá Não tem problema não Mas está bem melhor Está bem bacana Então só isso aí Só compartilhar Esse mod aí com vocês Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreva no canal E baixem ele aí E se divertem E se divirtam Lembrando que O esperante Eu coloquei no esperante Ele tem peça E você Pode estar alterando As cores certinho Olha só como fica bonito O preto Está bem mais bonitinho Certo? Não está tanto cartoon mais E é isso aí galera Fui E até a próxima